Música Chaves, vive na vila do Sr. Barriga Seus melhores amigos são Kiko e Chiquinha Adora sanduíche de presunto Pois sem querer, sem crescimento Permete em confusões Gosta de brincar num barril Alegre e encantador Onde ele mora? Não perca Chaves Somente em TN, todas suas emoções Hoje em, laços de amor E sabe que isso é o que eu mais gosto no geral Ele me respeita Me faz sentir amada E mesmo assim não me pede Nada em troca TN Todas suas emoções TN traz pra você a melhor programação de séries e novelas no seu idioma Toda a experiência e qualidade de Televisa Agora em português Você sabia que as pessoas continuam dizendo que você e eu estamos loucos? A emoção está no ar Maravilhoso Que tal? Venha sentir e viver histórias envolventes e encantadoras Somente em TN Todas suas emoções 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 Todas suas emoções